Boa tarde, meus amores. Dica da Loura. Hoje vou fazer um molho branco para vocês. Vocês estão me pedindo para me voltar com minhas receitas, né? E é mais visualizado. Vou fazer para vocês. Dica da Loura. Então o que eu vou usar é... Leite. Milho verde. Está pagando é bom, né? Quem sabe? Patrocina, né? Manteiga. E trigo. E o tempero. Aquele sal com alho, igual eu faço. Dica da Loura. E aquele beijo da Loura. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado? Sinto muito. Olha como eu estou frio que paro. Aí eu já coloquei a panelita para esquentar. Aí eu já mostrei os temperitos. Dica da Loura. Agora eu vou pegar o copito. No copito eu vou pegar o leite. E vou virar no copo. Vou pegar o triguinho. E vou pegar duas, três colheres e mexer dentro do leite. Que eu colocava na manteiga. Mas aí eu acho que fica ruim. Fica melhor misturar de uma vez no leite e dissolver. Espera aí que eu vou mostrar. Aí eu estou pegando a segunda colher de trigo e botando no copito aqui. Ai, com leite, olha. Vou virar aqui e mexer. Porque eu estou achando melhor do que mexer dentro da manteiga. Porque a manteiga fica pedaço. Agora eu vou mexer, ó. Mexer aqui dentro para dissolver. Aí depois eu viro na panela. Estou botando a segunda colher. Não botando, porque não sou galinha. Estou colocando. Dica da Loura. Aí peguei o triguinho, triguito. E botei no leitito. Aqui, ó. Dica da Loura. Aqui está o calor. Dá 2 gramas, não. Não. Não pode soltar. Não pode soltar. Tô pegando a manteiga, agora vou botar na vasilita. Essa colher aqui que é maior. Agora aqui eu coloquei a manteiga. Deixei ela derreter. Vou pegar mais uma colherzinha de manteiga. Dica da Loura. E os com sujo. Fica bolado. E aquele beijo da Loura. Pegando mais uma colher de manteiga. Meia, né? Aí vou colocar aqui, ó. Mais uma. Aí só derreter. Tem pessoa que pega o trigo e já dissolve na manteiga. Eu fazia isso, só que não achei bom, porque fica pedra e tudo, entendeste? Dica da Loura. E o galô. E para minhas fãs, aquele beijo da Loura. Agora eu vou pegar um pouquinho do tempero com alho. Porque eu já mostrei como é que eu faço para poder render ele. Pera lá. Aqui um pouquinho. Se eu ver que precisa mais, eu vou provar e vou pôr. Vou pôr aqui dentro. E mexer muito com a manteiga. Se eu ver que precisa mais, eu ponho. Agora eu vou pegar e vou virar aquele leite que eu dissolvi. Que é leite que eu dissolvi com... Com o trigo, eu vou colocar sobre a manteiga. Colocar o filhão para lavar. Agora eu vou virar aqui, ó. E vou mexer. Até dissolver e virar o calmo. Aí eu estou mexendo aqui o trigo. Para depois colocar o leite. Então eu vou colocar o leite todinho aqui dentro, entendeu? E por cima do leite o milho verde. Então vamos colocar o leitito na vasilita. Aqui o leitito. Vire todinho, tá vendo? Agora eu vou mexer. Esse aqui eu vou jogar fora no lixo. Dica da Loura. Eu aumentei o foguito, porque estava baixito. E agora eu vou colocar o milhito. Com a agüita. Porque também é bom. Agora eu vou mexer. Sacude tudo para cair até a última guta. Tem que aproveitar. Dica da Loura. Olha lá, acabou tudo agora. Bora lá? Deixa eu. Dica da Loura. Eu queria explicar para vocês, para quem não sabe como, quando eu falo, quando eu falo que o suíço fica bolado, é para quem não gosta de mim. Escreve aqueles comentários necessários. E para minhas fãs eu falo, aquele beijo da Loura. Aí eu estou explicando aqui para quem não sabe. Porque é bom explicar, né? Para todo mundo saber, que não é para todos não. É só para aquelas conversinhas necessárias. Com a impressão digital ali. Com a impressão digital ali. Abre isso aí antes que ela meza e diga que não aconteceu. Depois...